Música Em que se discute a situação da ocupação dos rios da Amazônia pelas grandes empresas, consultoras de barragens, apoiadas pelo governo, estamos aqui mostrando para vocês a hidrelétrica de Santo Antônio, aqui no Rio Madeira, a que vocês têm aqui ao fundo. Esse é o Rio Madeira. E essa barragem que vocês têm ao fundo, ela já expulsou das terras ribeirinhas mais de 3 mil famílias só atingidas por essa barragem. E isso significa para nós que mais de 10 mil pessoas diretamente foram impactadas com essa barragem, famílias que moravam na beira do rio. Nós não estamos falando da cidade de Porto Velho que está aqui. Onde eu estou é parte da cidade de Porto Velho, que nós temos a menos de 3 quilômetros o barramento aqui na antiga Cachoeira de Santo Antônio, onde nós tínhamos um patrimônio histórico importante, onde iniciou a construção aqui da cidade de Ferro Madeira Mamoré e a cidade de Porto Velho. Então, aqui é uma cachoeira que foi totalmente destruída para dar lugar a esse barramento e que também já tem deixado a nossa cidade de Porto Velho, principalmente a periferia de Porto Velho, sem peixe. Porque ao iniciar essas obras aqui em Santo Antônio, com a construção das chamadas ensecadeiras, vitimou mais de 30 toneladas de peixe. A imprensa noticiou 14 toneladas, fato esse levado a conhecimento público. Mas trabalhadores aqui da beira do madeira que atuaram na limpeza do rio afirmam que mais de 30 toneladas de peixe em 2008 foram vitimadas aqui nessa cachoeira. E isso comprometeu todo o estoque pesqueiro acima. E acima dessa cachoeira tem a Bolívia. E também acima dessa cachoeira está a Giral. O complexo madeira também impactou diretamente nas religiões de matriz afro-brasileira. Porque na cachoeira de Santo Antônio era um espaço que essas religiões utilizavam para fazer o seu momento de fé. Portanto, ao perder a cachoeira, também essas religiões foram impactadas diretamente. Esse impacto na religiosidade popular não tem sido considerado nos estudos e muito menos foi considerado em qualquer possibilidade de compensação ou de algum reparo. E agora não lhes resta outro espaço para essa manifestação religiosa. A formação dos lagos na hidrelétrica de Santo Antônio e Giral impactará diretamente povos indígenas que ainda vivem na condição de povos livres ou de povos isolados. E isso não foi considerado nos estudos e a FUNAI agora identifica a existência, reconhece a existência desses povos, mas o projeto continua ameaçando a integridade física e cultural e territorial dessas populações. Nós estamos vivenciando na pele aquilo que as pessoas desconhecem, principalmente aqueles que são favoráveis a suas construções. Desde que começou a construção do Giral, nós percebemos que houve uma diminuição na quantidade de peixe. isso prejudica as comunidades, principalmente as nossas, que elas vivem no peixe, uma das fontes de alimentação é o peixe. Houve uma mudança, na verdade, no clima. A gente começou a observar que na época em que nós plantávamos, já não é mais o mesmo. Os períodos se mudaram, então são coisas que nós dizemos que a responsabilidade é dessa construção. Também uma das preocupações é que com a construção de Giral, de Santo Antônio, muitos indígenas saíram daqui de Guajarabirim para prestar serviço a esse grande empreendimento, para ser funcionário lá. Então isso é preocupante, porque os indígenas que foram para lá, eles vêm no final de semana e ao invés de voltarem para a aldeia, eles ficam aqui na cidade bebendo, estão envolvidos em alcoolismo, envolvidos em drogas e até mesmo em prostituição. Isso não é um progresso de vida para ninguém, isso sim é um progresso de morte que acaba destruindo, destruturando as famílias e causando um grande prejuízo ao povo. Então tudo isso nós somos impactados, só eles governantes que não percebem que nós sofremos tanto esses impactos, tanto os indígenas, quanto os ribeirinhos e todos os moradores do Rio Madeira. Na perspectiva da indenização ou da compensação para as comunidades ribeirinhas, mal foi considerado o material, mal foi considerado a plantação, a habitação. Ao lado cultural, as relações de parentesco, a vivência estabelecida por essas comunidades, em nenhum momento foi considerado nesse processo. As populações ribeirinhas, ao perder o Rio, também perderam a sua memória, perderam a sua cultura ribeirinha. E isso não tem compensação, não tem indenização que pague. O movimento que a gente trabalhava e que sempre trabalhou, a gente sente muita falta, sente falta do lugar, do rio, da área que a gente vivia, a gente sente muita falta, nunca vai esquecer que é uma riqueza que jamais vai existir. Toda aquela riqueza que a gente tinha na beira do rio, a fatura de peixe, que era muito peixe, não precisava ir muito longe para pegar peixe, hoje aqui não tem peixe. Então, isso causou um transtorno na vida da gente. Tudo aquilo que a gente mexia hoje não mexe mais, acabou-se tudo. Foi tudo por água abaixo. Os amigos, os amigos que a gente se encontrava, as reuniões que a gente fazia, participativa. Então, aquilo tudo se acabou. Em questão dos amigos lá, que a gente viu a filmagem das fotos lá, dos tanques e peixe que a gente participava, a gente sente falta dos amigos, que trabalhava tudo junto, tudo unido. E hoje, com os problemas que teve em Jacir, porque a gente praticamente foi expulso, ou então morria, então se tornou um vazio muito dentro do coração mesmo, porque a gente lembra, todo dia a gente lembra do que a gente fazia, do que era dos acontecimentos. E hoje aquilo ficou para trás tudo. Hoje tem que começar uma nova vida, começar do começo de novo. Às vezes, aqui a gente não tem muito amigo, são poucos amigos. Vai fazer de novo, é começar uma nova vida, né? Começar a fazer um novo amigo. Mas nunca vai ser o que era antes, o que a gente fazia antes, o que a gente só precisa até hoje. Não posso dar endereço, nem telefone, nem nada para ninguém, para os meus próprios amigos. Então, o que ficou mais doído foi isso, porque às vezes os amigos procuram onde estão, e eu não posso dizer, é por causa da perseguição, que até hoje ainda existe. As terras da gente, uma parte eles indenizaram, meu filho, e eu, até hoje, que trabalhava com meu filho, tomava de conta, não recebi nada até hoje. Estou perambulando, sem nada. Falou que me pagavam até hoje, não pagaram. Joguei isso para a lei, e vamos ver o que vai dar para frente, né? E sobre, a gente teve que sair de lá também, porque sobre essa usina, que depois que apareceu lá, apareceu muitas pessoas matando, é uma matação sem fim, inclusive queria matar a gente também, a gente teve que sair de lá. Perdemos amigos, perdemos tudo o que tinha. Foi muita coisa na minha vida. Eu fui um cara que nunca tive preso, nunca aconteceu nada comigo, para depois sair, sem mais, sem menos, sem ter feito nada com ninguém. Para mim, foi uma dificuldade. Não esqueço dos meus amigos, de onde eu morava, e ver se não deram vontade de chorar. Eles não cumpriram quase nada. As coisas que vêm para o Jacinto Paraná, me destruíam, consumiu com esse dinheiro, com o capital, e deixou o lugar falido. Nunca saí de pé da minha comunidade, da minha família, e hoje a dificuldade está muito grande, porque nós espalhamos todos. Ninguém sabe onde está todo mundo. E aquela comunidade, ninguém ficou lá, ninguém vai ficar mais lá. E continua a mesma dificuldade, para a gente negociar a ação. Eles não querem pagar o justo, o terreno da gente, eu estou com dificuldade enorme. E os meus parentes também, mas teve gente que já eles acertaram. Quando ele acha que a gente está lutando pelos direitos, eles implicam com a gente. Eles implicam, eu ia resolver tudo numa boa. Mas foi obrigado a botar advogado, porque eles estavam numa implicância, querendo me pagar um dinheiro, que não dava nem de eu comprar nada para a minha família. Não é só eu. nem de eu comprar nenhuma casa lá em Porto Velho. Quando ele está negociando com você, quando você está aceitando tudo, ou está aceitando tudo, está meio maravilha. Agora, quando você nega alguma coisa, estão direito, eles começam a tratar mal. Tem um sujeito lá, que eu falei que nós temos uma tradição de Ribeirinho. Não existe, dona Zé, tradição, não existe mais tradição. Vocês já tem que sair de lá, senão a água vai chegar no pescoço de vocês. Em primeiro lugar, a minha data está aqui, né? É muito difícil, todo mundo estranho ainda para mim, né? E começar tudo do zero. Tinha que começar do zero, do zero, do zero, enquanto na minha comunidade eu tenho tudo. Tenho a minha casa, tenho o meu peixe, tenho minhas frutas. Cada época tem um tipo de fruta. E eu vou começar tudo do zero. Eu comecei já. Então, a nossa comunidade era muito grande, mas está tudo espalhado. Um, a gente ainda continua lá, sem fazer nada. O peixe está escasso lá. A gente, é a maior dificuldade para vir pegar peixe. E toda tarde, nós ficávamos sentados, né? Na beira do barranco, olhando os pau passarem, os botos, os peixes boiarem, quase nessa época também. E a gente pescar. E, afinal de contas, tudo está sentindo falta de lá. que é difícil. Difícil, muito difícil. E eu sendo obrigada, porque eu estou sendo obrigada. O povo meu está lá. E lutar eu lutei, lutar eu lutei, mas... porque é muito desesperador que você se separa da sua família, você se separa da sua convivência, de tudo, de tudo, da nossa tradição, tudo você se separa. Então, você vai para um lado, do outro vai para outro, e é difícil, muito difícil. A gente chega em outro local, porque nós, ribeirinha, é acostumado com ribeirinho. nós nunca ficamos, assim, em chacras, nunca ficamos... como é que fala? Linhas, né? A gente vive mais do peixe e da floresta. E eles não querem entender isso aí dentro da gente. Não somos grandes fazendeiros que abrem tudo igual está abrindo aqui. Nós não. A gente tem nossa rocinha, nós temos nossas plantações, mas você vê sempre a beira do rio, a gente preserva. Não foi ninguém que se tornou na nossa cabeça mesmo. Na nossa cabeça. A gente só sentia a vela que a gente tem todo final... De final, nós vamos lá, a gente já limpa tudo, a gente vai lá, acende vela, quando a gente não consegue identificar o cadáver, mas sabe que ali ia ter um parente ali, ali ia ter um irmão, ali ia ter um tio, ali tem a minha bisavó, um tataravó, e a gente vai, acende vela. Agora aqui, não tem para fazer mais isso. Tinha saudade lá, tinha saudade do meu povo. Desde domingo a gente sai para todo mundo, por causa do outro. Hoje aqui, ninguém pode fazer isso mais. Tudo que a gente tinha, por tudo que a gente fazia, todos os anos, muita produção, e chegar ao ponto, e chegar ao ponto de acabar tudo e eu não ter mais aquele lugar para não fazer o que eu fazia antes. dos meus plantinhos, né? Então, isso aí, a gente, não dá para, não dá para aguentar, né? É muito difícil, é muito difícil. Olha, você sentir que você está ali e chega aquelas pessoas que você nem conhece para medir, você autorizar, entrar na sua casa, porque saber que vai quebrar, arrebentar, acabar tudo que é seu. Olha, é tão difícil quanto ninguém imagine, porque o impacto que a gente sente não é fácil, não é fácil. Você se perde, você perde noite de sono, você fica perdida, precisa ser forte, porque se não for forte, você se desespera. isso aqui foi a minha avó que comprou. Nós chegamos aqui em 1952, eu nasci e me criei aqui, e vivo hoje até aqui, e jamais gostaria de sair daqui para qualquer outro lugar. para ser sincero e fã, sinceramente, eu me sinto assim, assim, sabe, gosteada. A gente vive numa paz, num lugar que a gente vive há tantos anos. Olha que nós fizemos tanto projeto para cá, nós fizemos, eu e meu velho, fizemos muito projeto. Você vê que tem plantas que eu trouxe para cá, pequenininhas, elas hoje não estão ainda nem adultas. O projeto que a gente fazia para vir para cá. E não paga, eles querem tirar, tirar a gente daqui com mixaria, mas aí eu pergunto, e o nosso amor por aqui, a nossa, você vê, a nossa tranquilidade, o nosso paraíso, que isso aqui para mim, pode ser para eles, mas para nós aqui, isso aqui é um paraíso. Eu já vi minha vida toda, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 19 anos que eu vivo com ele. Ele vive há muito mais anos. Eu me sinto mal, eu já, olha, eu não gosto nem de falar que eu me sinto ruim, dá vontade, eu já, olha, eu já fico desinguinada, eu já não posso nem ver se o pessoal começa a falar, eu choro de raiva, sabe? porque a gente vive aqui num cor-de-rosa, que o que ele for dar para a gente, vou dar um exemplo, que ele dê até um milhão, que a gente vai embora daqui, não vai ser a mesma coisa. Eu descobri um negócio assim, que eu fiquei pensando, eu já estava falando, a gente não manda o que é da gente, não. Nós vamos dar uma caseira para vocês lá para frente, que a gente não manda o que é da gente no Brasil. A gente não manda, porque chega aqui e diz, olha, nós vamos fazer uma energia, você tem que sair, se eu disser, a palavra dele, eu vou dizer, eu não vou sair, eu sou obrigada a sair. A gente é obrigado a sair, por quê? Porque eles que mandam, a gente não tem lei para mandar no que é da gente. Ninguém imaginaria de sair daqui por nada. É um local de paz, tranquilidade, muita fartura, fácil de se viver, fácil de se educar os filhos. Então jamais poderia alguma pessoa sensata e que queira um futuro próximo para os filhos, imaginar de sair de um local desse, tendo todos esses valores aqui. É impossível pensar em sair daqui. Tem que aceitar, e é duas coisas, é aceitar e aceitar, não é como se diz outra, é de livre, espontânea, pressão, mas tem que aceitar. Em relação ao Rio, o que a gente sente falta já hoje era a fartura, que tinha, que já não tem mais. Desde o início das obras, a fartura do Rio, eu acredito que em torno de mais de 60% já caiu. Eu acredito nisso. Em termos de sentir falta de amor, vou botar também, que eu acho que uma grande falta que tem de apoio, seria dos governantes em dar amparo para esse povo, que não tem a consciência da perca, do tamanho da perca, não tem orientação, não tem estrutura. então eu acho que uma falha absurda, 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 do empreendimento desse tamanho é os governantes deixar por conta dos empreendedores, avaliar, dar preço, valores, tipo o outro, é julgar e dar a sentença por conta, como se fosse poucas pessoas que não tivesse valores nenhum, simplesmente, o que fala mais alto é o capital. Girou capital, então o que manda é os empresários, as estatais, os governantes sempre viram as costas para isso. Eu acredito que não cobra 1%, não cobra 1% de valores, de histórias, de costumes, de tradições, dos ribeirinhos, não cobra 1%. E por bem, que pegou essa mixariazinha, tá um rano, não tem mais nada. Os filhos não têm o costume de trabalhar, o velho está bem muito pior, aí cai na bondidagem de junto com os outros vagabundos, aí dá na vida de vender não e virar no bicho. Estou falando. Eu, hoje eu não estou vivendo, hoje eu estou vegetando, porque me vai ser o seguinte, eu não gosto de cidade, praticamente, tiraram meu sossego e eu estou aqui, não estou em ideia ou na casa dos outros porque eu vou comprar esse barraco, quem plantar aqui? Eu plantava, eu tinha banana, eu tinha macaxeira, eu tinha mamão, eu tinha laranja, eu tinha tanzirina, eu tinha lima, açaí, pupunha, tudo eu tinha na minha vida. e eu plantava e eu plantava aboba, melancia, eu produzi aqui, eu sou um, o cara que mais produziu melancia desde ali, perto da caixa do Tiotone, foi eu. Eu queria viver minha vida como eu vivia, porque me macia é o seguinte, eu vivia uma vida tranquila, sem, eu vivia nessa poluição e aqui, hoje, que eu estou aqui, eu estou só gastando, né? E lá, eu tirar do, do, do meu legume, do meu subverte. O que eu estava a dizer é o seguinte, para não se levar em papo deles, que é o seguinte, eles são um bando egoísta, que querem fazer, pagar, e subordinar do jeito deles. Eles não iriam em papo deles, que é o seguinte, o papo deles, eles não estão nem aí, mesmo assim, o prato deles está cheio, e o nosso, pode ser cheio. Lá, eu fiz algum, eu morava perto do colégio, eu tinha meus transportes para me levar a minha mulher para a escola, eu vou trazer, buscar, tudo dentro para o detalhe, tinha meus serviços para trabalhar, né, minha terra boa, plantar, então, para mim, de 15, 15 dias, eu cortava 100, 200, 300, caras de banal, do preço que está banal, dá dinheiro, né, e agora, se o cara não fizer correria, não, não come, é, me morrer, porque, minha maior senha, se eu morar dessa, se eu pegar minha estrainha de pesca, eu ia para a beira do rio, botar minhas espinhas, pegar minhas surubinhas, meu balachado, e comia meu peixinho fresquinho, na hora, ali, né, e agora, se eu quero comer um peixe, eu tenho que comprar, e é um bichinho de cara, as coisas, eu disse, aí é duro, aí, é ruim, essa é a marca dessas grandes obras, que deslocam famílias, que expulsam famílias, e que também colocam trabalhadores na condição de criminosos, como é o que tem acontecido em Porto Velho, o fato desses trabalhadores de geral, terem se rebelado contra a condição análoga, a semiescravidão, que estavam confinados no canteiro de obra, portanto, estão sendo criminalizados pela sociedade em geral, por não conhecer os reais motivos desse grande levante, então, por isso que é importante vocês do Tapajós, vocês do Xingu, terem consciência de que toda essa problemática que se acomete aqui no Madeira é fruto desse modelo que está aí de usurpação dos recursos naturais para gerar comórdia, para gerar energia, para exportar e para atender principalmente aos grandes consumidores, ao mar, ao mar, ao vale, que vocês têm essas experiências aí no Pará. Então, essa é uma mensagem que direta vocês vendo de perto o Rio Madeira e o estrago que as empresas dos consórcios Santo Antônio Energia e também Odebrecht, também a Sueza Energia, que é um franco belga lá em Giral, está cometendo. E é isso. É um rio sendo barrado, um rio que poderá ainda nos trazer muitas dificuldades aqui para a cidade de Portugal, porque esse rio vai se rebelar a partir do momento que ele começar a ser bloqueado, porque o Rio Madeira está subindo, já está deixando famílias correndo risco pela inundação. Imagina, com o fluxo de água acima, a montante represado e aqui a Jusante correndo risco de qualquer problema nesses barramentos, de varrer, de varrer Porto Velho do mapa, até porque os estudos não dão conta da ameaça que isso representa. Então, fica aí o alerta e essa é a mensagem aqui diretamente da beira do Madeira para vocês do Tapajós, vocês do Xingu, em região. Vamos represar mais a canança e do lado de fora de nós iluminar o mundo com a energia que isso vai gerar. Vamos plantar em vez de pôr na tolerância e a voz e na colheita desses frutos ninguém vai trabalhar em regime de escravidão. Deixa o rio correr, deixa a natureza viver, quanto mais eletricidade o mundo tem, menos essa é usada para o bem. Deixa o rio correr, deixa a natureza viver, quanto mais eletricidade o mundo tem, menos essa é usada para o bem. tchau. 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 Tchau.